LUCURA LUCURA E se vocês não estiverem ao meu lado, então não havia fado. Nem fadistas com o sol. Esta voz, tão dolorida, é culpa de todos vós Poetas da minha vida, é loucura Ou isso dizer, mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Jurei, jurei Poetas do meu país Trontos da mesma raiz A vida que nos juntou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não via fado Nem fadistas como o sul E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fado Nem fadistas como o sul Não vim para a vida Não vai fadistas como o sul Novo Não vai fadistas como o sul Não vai fadistas como o sul Obrigado.